Reparação Histórica Querem uma retórica Apagaram a memória Só pra causar discórdia Reparação Histórica Querem uma retórica Apagaram a memória Só pra causar discórdia Cansado de confronto Eu só quero o que pague e o que deve Focado no meu bonde Geral tão no fronte Rasgando um verbo Desde pequeno Sobrevivendo Lutando e fazendo os meus raps Terceiro milênio Hoje eu me tornei A bicha de rap Eu tô tipo gangsta Planejando um novo futuro Geração póstuma que fala merda E ganha dinheiro sem dar menino duro Dívida histórica Proclama o declínio colonial Do armado de sabedoria E essa força é o meu arsenal Reparação histórica Reparação histórica Querem uma retórica Apagaram a memória Só pra causar discórdia Reparação histórica Querem uma retórica Apagaram a memória Só pra causar discórdia Cansado de confronto Eu só quero que pague e o que deve Focado no meu bonde Geral tão no fronte Rasgando um verbo Desde pequeno Sobrevivendo Lutando e fazendo os meus raps Terceiro milênio Hoje eu me tornei A bicha do rap Eu tô tipo gangsta Planejando um novo futuro Geração póstuma Que fala merda E ganha dinheiro Sem dar nenhum duro Dívida histórica Proclama o declínio colonial Do armado de sabedoria E essa força é o meu arsenal Reparação histórica Querem uma retórica Apagaram a memória Só pra causar discórdia Reparação histórica Querem uma retórica Apagaram a memória Só pra causar discórdia Reparação histórica E aí